O que é isso? Há uns aqui no disposition. Já, já. Vamos prosseguir, já, já. Então tá no meu, mas... E aí cara, é isso, é isso Que era isso? O que era isso? O que era isso? É uma feria aí Não, não, não... Ava para a silla Ava para a silla Ava para a silla Aí! Ava para a silla Ava para a silla Ava para a silla Ava para a silla